Roberto Jefferson, a presença da República está ameaçada. Repórter Carolina Abelim. O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, pode não concorrer ao Palácio do Planalto por inelegibilidade. O argumento é do Ministério Público Eleitoral, que pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que indefira o registro da candidatura do político à presidência da República. Segundo o MP Eleitoral, Roberto Jefferson está inelegível até o final do ano que vem, como consequência da condenação pelo STF no julgamento do Mensalão em 2012. Jefferson fez delação premiada no Mensalão e foi condenado pelo Supremo pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele cumpriu um quarto da pena de mais de sete anos e recebeu indulto natalino concedido pela presidente Dilma Rousseff em 2015 e autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O entendimento do MP é de que apesar da pena criminal ter sido perdoada, não impacta a questão da inelegibilidade, já que a jurisprudência do próprio TSE é nesse sentido. Ao TSE, o Ministério pediu ainda urgência na decisão para evitar que a campanha de Roberto Jefferson acesse verbas do Fundo Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os registros de candidatura, recursos e impugnações apresentadas contra as candidaturas. E nesta quinta-feira...